Música Olhei pro mar pra não me perder de vista E vi uma onda solitária correndo sem quebrar Como se fosse ela uma surfista A onda olhou pra mim, me convidou jogando a sua crista Abrindo os braços como ninguém abre E eu que não sou Cristo, mas entendo de milagre Fui andando sobre as águas do jeito que só quem conhece sabe Aloha! Salve Jorge! Salve Gabriel! B! Aima subiu hein Jorge? Subiu! Tão dizendo que tá quinze pés, perral E olha essa praia que beleza Que beleza, que sereia maravilhosa Acorde logo comigo Tome seu café Solitário! Surfista Solitário Surfista Solitário Surfista Solitário Surfista Mar doce lar, vasto e profundo Mas vasto é o meu coração Que não cabe nesse mundo e precisa transbordar Navegar não é preciso, é preciso surfar Nada parado, tudo em movimento O chão é a parede e ao tempo ao mesmo tempo A parede desatando e ouro adentro Acelera e acelera o batimento O tanto bate até que o arco Pode ter a grande dor, nada por peço O outro é o outro lado O que você pode ser desejista A sereia que chama 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 Uma laje de pedra e ouro maciço Parece pediço A sereia que chama Eu viagem por pessoas Olha, uma segunda me вашamana A espinata Vai pro mar E vai pro mar Solitário, surfista Solitário, surfista Cheguei na praia, olhei pro mar, entrei no mar Entrei no mar, olhei pra onda, entrei na onda Entrei na onda e fiz a onda até a areia Entrei na onda que corre na minha aldeia A minha onda é uma onda com a mulher A minha onda saiu de cabeça feita E na arima seia, com cara de mulher mais feita Entrei no mar, olhei pro mar, olhei pro mar A minha onda é uma onda com a mulher Só os óculos escuros, filmando nas esquerdas e direitas Cheguei na praia, sereno no mar Entrei no mar, olhei pro mar, olhei pro mar Entrei no mar, olhei pro mar, olhei pro mar Entrei no mar, olhei pro mar, olhei pro mar Tubarão, em pele de cordeiro Um ataque de surpresa, predador virando presa Uma sereia com pernas de mulher Perfeição ou perversão da natureza Solitário, solitário, surfista Solitário, surfista Solitário, surfista Solitário, surfista Solitário, surfista Não tá mais só Muito obrigado, marco, por isso tudo Meu amigo Gabriel, que maravilha É isso aí, cumpadre Vai nessa, vai nessa que é tudo, jovem Boa 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 Boa